Fala galera, beleza? Chegando aí meu garoto, mais um vídeo novo, é isso aí pessoal, Red Ball de novo, olha só Tô mostrando aí já missões, brevemente irei fazer o vídeo mostrando aí, né, as missões completando e tudo mais Mas agora vamos que vamos meu garoto, John Soccer vs Gamer Look, é isso aí pessoal, usando aí a nova Steam, olha só esse mascarado aí, parece um ninja Porra, muito foda, muito foda mesmo esse boneco da nova atualização com os novos bonecos aí do Red Ball e tá muito top esse boneco, garoto Então vamos que vamos, que esse é um vídeo aí mais novo e eu já evoluí bastante ainda, mais ainda nesse jogo Então se liga meu parceiro no meu jogo, que meu jogo melhorou parceiro, olha lá, o gol, ah meu garoto já tá 2x0 já no placar Saiu meu amigo aí meu, e olha só galera, essa jogada, se liga, olha não foi gol, olha lá, vamos que vamos, olha só deu pra usar Olha só que jogada meu garoto, o jogador grande, o gigante, né, ele não tem como passar por cima de você Então, você se ligou né parceiro, a jogadaça que a gente fez, foi uma jogada muito top E é isso aí garoto, então eu recomendo muito vocês fizerem isso, ó, vocês fazerem isso, né, que é tentar fazer sempre a embaixadinha aí, ó, de cabeça Tá pessoal, então não é fácil fazer isso, mas com o tempo dá pra fazer, entendeu, ó, botar a bola na cabeça, exatamente Não é muito fácil, mas praticando aí vocês conseguem fazer, pegar o tempo certinho, né, da bola vir e ela ficar por cima da cabeça, ó Então, vamos que vamos, ó, já vamos lá, ó, por cima, muito bem, esperando Isso aí, agora a gente já começa a controlar o jogo, ó, por cima de novo Vamos lá, olha aí, outro, outra dica aí também, mais um gol, é você, você tem que pegar o time, galera, do chute por baixo Por quê? Porque esse jogo geralmente a pessoa sempre pula, então se você mandar um chute por baixo, você sempre vai dar aquela enganada na pessoa E a maioria das vezes você mete um gol, galera, então é isso aí, jogaça esse primeiro jogo foi exatamente, foi demais Primeira partida aí foi muito boa, então vamos aí de novo, segundo jogo, tentar aí o melhor de três aí com ele Jogo top, então vamos que vamos, meu garoto, é isso aí, vamos lá, 1x0 já, né, primeiro jogo 1x0 e vamos pro segundo jogo É isso aí, já congelou, ó, mas aí a gente já botou dois Vamos que vamos, olha lá, ah, meu garoto, tá 1x0 já ponto placar Exatamente, usando aí os poderes, é, clone, né, gelo e o gol grande É, esses são os melhores poderes, galera, hoje em dia, esses são os melhores poderes, não tem jeito São os melhores, e vamos que vamos, olha lá, ele dobrou Vamos aqui agora na defensiva, ó Bonito, olha só, olha, tomei o gol Olha aí, vamos ver Tranquilo, ele já usou todos os poderes e tá 1x1, galera Eu tenho dois poderes ainda, olha lá, já meti mais um Vamos que vamos Muito bem Isso aí, isso aí O jogo tá ganho praticamente, né, ainda tamo aí com poderes ainda pra ser usado Olha lá, galera, é isso aí que eu falei com vocês, ó Se ligou no gol por baixo, ele pula e você vai lá e manda por baixo É, galera, isso é golaço, 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 golaço nesse jogo Olha lá, de novo, ó Olha lá, agora foi por cima, mais um bonito gol Então, galera, é isso aí, vocês tem que pegar esse time de meter esse gol por baixo Que aí, parceiro É gola, Vera, é gol direto E vamos que vamos, meu garoto, já ir 5x3, ó, usamos ali ainda Olha lá, mais um bonito gol 6x3, galera, agora é só esperar o tempo passar Administrar, e toma mais um 7x3 E é isso aí, galera Mais um grande jogo E é isso aí, vamos lá, vamos ver se sai mais um É, não Foi isso aí mesmo, 7x3 E 2x0 já no placar, galera Será que ele vai mais uma? É, vamos que vamos Último jogo aí É isso aí Eu gosto aí de usar em cima o gol grande No meio o gelo E embaixo o clone do goleiro, galera É isso aí Então vamos que vamos pra cima dele Olha lá Aquela fingida Muito bem Vamos lá É isso aí Já usamos aí o gol grande Metemos já 1x0 E é isso aí, galera Se ligue nas jogadas E a gente vai por tudo Olha só Deu uma falhada ali agora Que eu pulei, mas não pulou Então já estamos perdendo aí Isso aí, empatamos agora Jogo tá bonito mais uma vez Agora tá mais disputado Vamos que vamos Olha, quase Será que agora vai? Olha lá, jogo disputado Lá e cá Vamos ver Vamos ali, ó Aquela embaixadinha na cabeça Pra gente chegar ali Fazer uma jogadinha Olha lá, fingiu que ia chutar Olha De novo, bola na cabeça Muito bem Sempre indo pra frente e pra trás Olha só O jogo agora tá meio lento Olha só Se ele tá com problemas de conexão Olha aí, galera O jogo ainda com muito erro, né Desse Problema de conexão aí do jogo Nossa, tá com muito erro ainda Isso precisa ser melhorado Gente Aí vamos que vamos, galera A gente não desiste Mas olha só Tomamos aí mais um gol É isso aí Olha lá Mais um gol aí agora Usando a bola de fogo O jogo ainda com muitos bugs Lento Então acabei tomando bastante gol Por conta disso Olha aí Mais um gol É, esse jogo eu perdi, galera 6x4 6x3 E é isso aí Acabou Mas é isso aí, galera Metemos aí 2x1 Ganhamos as duas primeiras O próximo Último jogo aí Um pouquinho aí De lentidão Mas é isso aí, galera Eu espero que tenham gostado do vídeo Passei várias dicas nesse vídeo E vamos que vamos Meu garoto Pra mais vídeos Agora não para Vamos pegar uma sequência aí De vídeos aí Top Belo vídeo aí Mostrando várias dicas Como Você enfrentar o gigante É a dica mais preciosa aí Pra enfrentar o gigante Meteu a bola na cabeça Deixa a bola parada no teu campo E vai pra cima do gigante, meu parceiro Que ele não vai ter como passar de você Se ele Você fica até ele ficar pequeno Se ele ficar pequeno E pular Você e o seu gol tiver aberto, meu parceiro Você já vai lá Quando ele chutar Mete o gol com o clone Quando ele chutar E o clone vier, meu parceiro Automaticamente Ele vai chutar Vai bater no teu clone E vai pro gol dele Meu parceiro É outra dica Brevemente eu vou mostrar um vídeo Fazendo isso Então é isso aí galera Vamos que vamos Pra cima dele E até o próximo vídeo Valeu Fui